E galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu estou aqui no aceitamento fazendo a última mangueirinha ainda velho, o cabo de alumínio para construir o drone, beleza? Cara, mano, muito bom mesmo, vou conseguir aí poder estar fazendo isso, vou falar para vocês onde conseguiram essas peças aí do drone, beleza? Tem vídeo no canal, porém eu vou estar atualizando aí tem que aproveitar ao máximo todos os eventos, tá? Tem tudo aí, tudo registrado no canal, nessa playlist da STD do zero, mostrando e hoje vai ter um bug também para você poder construir o drone aí e economizar recursos, tá galera? Bem, as borrachinhas você já viu onde que você consegue, né galera? Mesa de composição aqui no assentamento, aqui tem bug dessas mangueirinhas aqui lá no laboratório para você pegar um pouquinho mais, tá? Não é aquela coisa que se diga, nossa, muita coisa, tá? Você consegue também essas mangueirinhas fazendo as expedições, tá? Acabei de fazer, gravei um vídeo bacana que provavelmente vou publicar antes desse daqui, tá? Ó, tá vendo? A gente consegue muita recompensa aqui, tá? Consegui todas elas aqui hoje, ó, a maioria delas, tá? Deixa eu ver aqui o que mais Isso aqui também, na fazenda, expedições, plástico, muito fácil, material eletrônico, eu fiz o evento do Bunker Bravo Reciclei celular, né? E eu fiz aqui o evento da arena, tá? Evento da arena, galera, tem chance de vir Quando ele apareceu, aproveita os eventos, tá? Ó, aqui eu peguei 10, beleza? Peguei 10 aqui, ó Então sempre vai olhando aqui, mantimento também, gente, tem chance de vir dessas coisas aqui, ó, tá? Então sempre fica atento nos eventos do jogo aí, que ele vai te proporcionar aí esses recursos, tá? Bateria do tanque ATV no passe, tá? No passe, e lá no Bunker Bravo Essas que faltavam aqui eu peguei no Bunker Bravo, beleza? Essa daqui, fibra de vidro também, caixa da grua Lá no laboratório você pega vidro, pega bauxita, corta Tem a bancada lá que faz isso daí, né? Beleza? Também nos eventos aí, tá? Isso aqui é matando peças hidráulicas É matando o boss, tá? Lá do laboratório, A1, tá? Os boss lá, eles dropam esses itens aqui quando você mata eles Beleza? E de restante, assim, o farm, ele é simples Caso você ficou com alguma dúvida de como conseguir o material É só deixar aí ter o caminho do sobrevivente, né, galera? Eu comprei o caminho do sobrevivente, que adiantou muitos itens aqui também Porém, tem algumas premiações também no grátis, né, galera? Não são aquelas coisas maravilhosas, tá? Mas elas vão te ajudando aí, sim, tá? Beleza? Então vamos voltar pra base aí Já considero deixar o likezão pra fortalecer Não se esqueça do like, não, que o seu like é muito importante Para o YouTube entregar o conteúdo para mais pessoas, né, galera? Beleza? Agora vamos lá Vamos ver se tá tudo certo aqui primeiro, né, velho? É... Cadê aqui, ó? As pecinhas do drone E o controlador de voo também é do boss do A1, tá? A1 não, do A2, né? O Carniça, MK7 E no último boss, tá? O Flagelo, que é o último boss lá do laboratório, tá? Tem vídeo no canal matando todos eles E eu vou utilizar também aí cada um desses boss aí, tá? Beleza? Então vou preencher ali, ó Nossa! Sensação do momento, galera! Beleza? Aí eu vou clicar aqui em finalizar Missão concluída, galera Olha aí o meu drone Monstro, tá? Galera, e o bug aqui agora é simplesmente eu fechar o jogo e fazer a colagem de pasta Tá? Beleza? É... É só isso Eu não vou estender muito o bug, não Não vou gravar um vídeo separado fazendo isso Eu só vou cortar aqui e volto com vocês E olha aí, galera O barulhinho Cês ouviram o barulhinho? Cês ouviram o barulhinho? Eita, dois! Cês ouviram o barulhinho? Eita, dois! Eita, dois! Eita, dois! Olha aí, meu drone! Olha as peças, galera Que eu economizei As do assentamento Elas, elas, elas gastam Mas olha o tanto De peça, galera Que eu economizei Beleza? Olha os controladores de voo Tudo ali, galera Tá? Gostaria de deixar o likezão Pra fortalecer Tá? Seu likezão Ele é extremamente importante aqui Para manter o canal, né? Olha o dinho Nossa Sensação de momento, galera Vamos pegar meu drone aqui, ó Vamos pegar o meu drone Vamos pegar o drone agora, galera Vamos pegar esta arma aqui agora, tá? E vamos lá Completar essa missão O que ele tá pedindo pra gente, hein? Hum, 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 hum Tem que pegar a modificação Beleza? Vamos colocar aqui as modificações Que eu tenho, né? Eita, dois! Cara Nossa, que sensação boa Vá até o porto, tá? Vamos pegar a motoca aqui Caminho do sobrevivente Liberou Liberou novos itens aí, ó Tá? Olha aí, caminho do sobrevivente Agora Obrigado Mas agora Pô Já Já fui atrás Tudo dos itens aí Pode precisar disso aqui Pra fazer as modificações do drone Valeu Mas poderia ter me entregado antes Isso daí, né, galera? Pra eu poder estar montando o drone Com esses itens aí Ah, tudo bem Vai entregar os itens É Entregar os itens Pra eu poder estar É Modificando o drone Eita, dois! O drone inteira Que coisa boa Ele tá aqui comigo Tá? É Vamos lá no porto agora Tá, galera? Eu vou O porto ele fica aqui, tá? Eu vou Resetor também Olha que legal Vamos lá Olha aí É Desça até o segundo andar Do laboratório Vamos lá então, galera Ele tá diferente Isso daqui Não era desse jeito não Tá? Desça até o segundo andar Do laboratório Vou pegar uma arma Da agenda Isso daqui Tá, galera? Que eu não tô nem com roupa não Tá? Novidade Quando a gente montou o drone Era diferente Falava pra gente Em outro local Ou tá igual Não sei Faz tanto tempo Que eu montei a primeira vez Faz tanto tempo assim, né? Mas Cadê? Tem que descer, né, galera? Tem que descer Até o segundo andar Vamos lá então Até o segundo andar Eita, nós Será que ele vai Falar pra gente Não sei Vamos ver Tá? Mudanças Mudanças Abra o setor Pô, mas eu não tenho Coisas ali no reator Sério? Que vai fazer Ah, pô Eu não tenho o negócio aqui Caramba Deixa eu abrir o setor aqui Cadera? Deixa eu ver se eu tenho itens aí Caramba Já vem Ó, eu ganhei as algas Tá? É, já vem preparado aí Tá, galera? Ó, reator aí Beleza? E o pior é que eu não vi As desvantagens aqui, cara Inimigos que podem evitar Ah, para Eu não tinha visto isso daqui Agora deu auto save Nessa pega Ai, ai, ai Caramba Eu vou gastar isso aqui Pera aí, galera Deixa eu colar a pasta Pra ver se eu consigo mudar isso É, salvou Tá, galera? Deixa eu ver se mudou Deixa eu abastecer o reator Eu acho que aqui Eu vou conseguir mudar, tá? Mas não assim Eu vou Tô pretendendo fazer o protocolo ativado Essa é a primeira opção É, mudou Tá, tá Tá ótimo assim Nossa, tá ótimo Beleza? Aí já virou O bugzeiro também Desinfecção Reduz 15% Tá, eu não sei Vamos escolher essa daqui, tá? Abriu Mate zumbis Examine esconderijos, tá? Caraca, mano Eu não vi preparado Tá, beleza? Galera Essa daqui Ela vai ser Deixa eu colocar Esse kit aqui Home com isso, tá? Vamos fazer E pior que Viu logo o zumbi Quebra a roupa ali ainda, cara? Eu com a minha roupa Toda zoada, né, galera? Deixa eu usar A glockzera aqui Marota mesmo Tá? Pra matar eles Olha aí, ó Deixa eu tentar passar correndo Aê, beleza? Vai tentar me acertar de novo Aê, galera Tá? Matar na glock mesmo Tá? Pra fazer bem rapidão aí, ó O evento Olha aí, garoto Pesquisa secreta Tá diferente isso daí, hein? Tá diferente Vamos agachar Tá? Ó Vral Fizemos a eliminação Desses aqui, tá, galera? Sorte que a quantidade De zumbis é bem insignificante Que a gente precisa Tá fazendo a eliminação Se vier aquele zumbi Pior que vem O zumbi que quebra a roupa, cara Eu vou Vou colocar logo uma Não, não vou usar, cara Não vou usar essa Vai a glockzera mesmo É que minha roupa ali Eu tô com pouca coisa, né? Ó, vral Tá? Vou utilizar a glockzera aqui Deixa eu soltar Se não eu vou fazer O all trick aqui, tá, galera? Vou usar essa fura aqui Aqui, beleza? Mas o Eu espero que eu tenha Vindo com as armas Preparadas aqui Vai tentar quebrar De novo minha roupa Opa Vai, cara Ó Tô esperto já com ele Beleza? Olha aí, ó Minha glockzera já foi de base Deixa eu colocar essa arma Da Genesis aqui Qualquer coisa Eu coloco ela pra reparar Beleza? Ó, vem cá Tô matando Na arma mesmo Porque minha roupa Tá quebrando Não quero voltar lá Pra pegar outra, tá? É, mate zumbis Tem dois Caraca Ele vai precisar Abrir dois caixotes, tá? Vou ter que passar por aqui Deixa eu fazer o all trick nele aqui Então, galera Beleza? Ó Ó Vamos lá Trinta de danos Beleza Fazer no facãozinho, mano O outro zumbis ali Eles são bem fortes Vai ser embaçado Passar ali, meu irmão Beleza? A gente vai ter que Bem adiante A próxima caixa É lá na frente Galera Praticamente o setor todo Vou ter que passar, né? Ó Tem uma caixa aqui Agora vamos nessa As outras aqui, ó Esse aqui Vamos pegar ele por trás Certo? Brawl Opa Agora vamos utilizar aqui Um pouquinho dessa arma da Genesis Arma da Genesis Eu tô usando ela aqui Depois eu vou estar Reparando ela, tá? Deixa eu matar logo Esse assassino aqui Aí o outro a gente faz o all trick Tá? Ó Cumprimos já um objetivo Agora falta só examinar Os esconderijos aí Beleza? Vou colocar aqui a outra cura Já considera deixar o likezão aí Pra fortalecer, mano Não se esqueça do likezão não, velho Se é novo no canal Já se inscreva aí Pra você não perder Nenhuma novidade, hein, galera? Tá? Vamos lá Pesquisa secreta Aí, garoto Beleza E o XP ali também Tô uma maravilha, né, galera? Olha a coisa boa Espero que eu tenho sede agora, mano Não vou parar aqui, então Vamos continuar Bebam bastante água, hein? Tá calor, galera Calor do caramba Fizemos a eliminação Pega a população aqui Já tem o primeiro baú ali Pra gente pegar, tá? Porém Vamos continuar aqui Abrindo Deixa eu fazer Abrir logo essa porta aqui, galera Que zumbi que é esse que tá aqui dentro? Ah, pior que isso aqui Não dá pra gente poder tá Toma Ele vai ficar soltando Esse dragonnets aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Matar ele logo aqui, ó Beleza? Já era, garoto Vamos abrir esse negócio aqui Certo Feijãozinho na área Olha Ainda veio a borrachinha Atualizou aqui, hein? Depois eu vou tá fazendo O baguizinho da borrachinha Que eu falei pra vocês Tá, cara? É só você abrir a caixa E colar pasta, tá? Deixa eu colocar aqui A shotgun E perfeito Opa Vamos sair daqui Tá, cara? Que subir é chato Ele vai soltar de novo, ó Já era Deixa eu passar aqui Agora a gente faz O all trick nele aqui Né, cara? Ali, ó Colocar aqui o facãozinho Facão maroto Se você quiser usar arma Também dá pra fazer arma Aqui no all trick, tá? Ó O all trick é só você se esconder Aí atrás da parede, né? Pra ver Você consegue tá fazendo A eliminação de vários É, de várias, diversas formas aí Né, na lança de madeira Se você tiver paciência Na lança de madeira, véi Tá Onde que tá o próximo caixote? A gente vai ter que eliminar Zubi pra caramba ainda aí Viu? Dois assassinos, cara Toma Beleza Dois assassinos aqui Ele, ó lá Ele vai ficar causando dano Deixa eu Dar uns tiros aqui, galera Até eu trazer ele pra cá Tá, ó Ele tá me acertando ali Beleza Vai, travou aqui, galera Já era Tá Dá pra fazer Wall trick neles aqui É Da hora Sensação do momento, tá? Faz a eliminação deles aqui Ó, o pacão Acho que Acho que dá Eu não vou usar a habilidade Da shotgun, não, galera Esparo poderoso Porque ela sempre trava O personagem E você vai Acaba Recebendo um ataque dele, né? Se eu receber o ataque dele aqui Cara Vai ser legal, não Tá? Vamos lá continuar, então Tá quebrando a O pacão Esse pacão Vou deixar quebrar, galera Porque eu tenho um monte Já de Ah, não Não, não, não Pera Tá, tem um tropego ali Vou tá utilizando Esse pacão Pra quebrar o escudo do tropego Esqueci o que eu já disse Tá Beleza Vamos pegar o por Bom Tá, tomara Que a próxima caixa Esteja aqui Eu espero que esteja Tá Ó Vai ter outra salinha ali ainda Beleza Vai ter a terminação Dez Trinta 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 Aí Tira o escudo Perfeito Tá A gente consegue dar Uns tiros de todos mesmo Tá Não dá pra fazer o all trick mais Sem arma Beleza Perfeito Foi aqui Agora vamos tá utilizando Essa arma da Genesis Beleza Que tal Utilizar a arma da Genesis Aqui E vamos acionar Este outro painel aqui Que tal Beleza Ele vai tentar quebrar a roupa Toma Ah Desse paro poderoso Foi só nenhum Que mancada Beleza Deixa eu usar a arma da Genesis Aqui Arma da Genesis Pelo menos eu consigo Tá Não pra falar a verdade Eu consigo tá reparando Qualquer arma Tá É que a arma Da Genesis Eu dou preferência Pra reparar as armas Da Genesis É que lá Beleza Ah E garoto Olha o caixote Aqui do lento Tá É Como Eu vou vir com uma arma Aqui Pra poder terminar Este setor aqui Eu vou vir com uma arma branca Tá Pra Eu não vou gastar Estas armas aqui não Eu tô com a roupa também Já quebrando Vou voltar ao setor Vamos ver Que vai pedir aqui agora Tá Missão Aí Basculhamos todos Aí os andares Pesquisa Abasteça O reator Biológico De novo galera Tá Vamos lá Reabastecer Deixa eu ver o que eu tenho aqui Eu tenho dois Vou pegar os itens aqui Pra abastecer o reator Eu tenho lá na parte de baixo Beleza Vou lá E galera Eu abasteci aqui O reator Eles falaram Pra eu abrir O setor A2 Tá Então de qualquer forma Vai ter que passar Essa parte aqui Como eu fui lá na base Pra buscar o sucesso do reator Eu já aproveitei Peguei umas armas novas E uma roupa nova Também Beleza Pra ver se a gente consegue Tá passando aqui Tranquilamente Né Ó Olha aí Tá Deixa eu matar esse aqui Logo na Glock Já Tá Deixa eu fazer o all trick Nele aqui Cadê lá Vou colocar ele pra cá Beleza Olha a bola Acertou a gente Cara Beleza Deixa eu dar um tiro Nele aqui Tá Eliminação bem rápida 16 Poderia Dependendo das vantagens Que você pega Do setor aqui Fica bem mais fácil Ainda Né Ó Beleza Cal Peraí 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 Aí Pronto Autocura Ali Eu trouxe Bastante cenouras Pra tá usando No reator Como eu ainda não tenho Barco Pra pegar E farmar algas Tá Aí já era Agora vamos passar Por aqui ó Precisa tá passando O setor Tá Pra poder tá liberando A porta Por essa parte Aqui Garoto Então Temos Deixa eu ver Qual que vai ser As vantagens 15 Última resistência Executores Minhos Tá Pode ser esse aqui Beleza É Tá Pode ser esse daqui Beleza Vamos ver Qual que vai ser Encontre E mate O carniça Tá Galera Beleza Então tem Tem vídeo já Ah esse aqui Eu já tenho vídeo No canal Tá Não vou passar Esse setor aqui Todo não Vou fazer um vídeo Separado aqui Beleza Limpando Esse setor Aqui Essa parte Tá Tá Beleza Pro vídeo Não ficar muito Longo aí Também Então conseguimos Finalmente Voltar Eu não Eu não trouxe Os itens Necessários Para estar Matando Ele Também Tá Beleza Mas é Bem simples Vou fazer um vídeo Separado Aqui Limpando E Matando Todos os Anímiques Porém já tem Live Já tem Bastante Vídeo Vou deixar No comentário Fixado Tá Como que faz Para matar O carniça MK7 Vou deixar Algumas lives E vídeos Para você poder Estar assistindo Beleza Então tamo junto Obrigado pela sua Presença no canal Grande abraço E fui Valeu Sucesso